E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Bora fazer um glitch de carro indestrutível? Bora lá então pessoal. Esse glitch foi passado para mim pelo canal Polícia FBI e ele deu créditos para o GAN. Então eu vou deixar o link na descrição do canal dos dois aí. Ok pessoal? Eu tentei fazer antes esse glitch aqui e não consegui. Precisa de uma certa manha. Eu destruí alguns carros tentando, tentando. Depois eu tive um intensivo com o Polícia FBI, ele me explicou mais algumas vezes. Não consegui de novo, ele conseguiu fazer. E depois eu vi o último vídeo dele que ele publicou com mais dicas. Aí eu entrei aqui rapidinho e fiz de primeira. Então esse vídeo aqui não tem cortes. Eu fiz de primeira. Espero que vocês consigam também. Caso você não consiga de primeira, tenta. Que é muito legal para quem gosta de criar o terror na sessão. Nada destrói o carro. O carro fica indestrutível. Agora, se você mudar de sessão, o glitch acaba. Você vai precisar de um centro de operações móvel para fazer. É bem simples. Mas precisa de um certo jeito, uma certa velocidade para fazer. Chamei aqui o meu carro, porque o meu centro móvel está um pouquinho afastado. Como eu disse, não tem corte nenhum no vídeo. Para vocês verem que foi feito de primeira. Eu vou encostar o carro no COM. Assim que eu encostar o carro, eu vou apertar o botão Options. E setinha para a direita ao mesmo tempo. Vou segurar por 3 segundos. Vou soltar. Vai abrir o minimapa. Rapidamente vou colocar a setinha para a direita em cima de GTA Online. Vou em Serviços. Correr a setinha para cima e para baixo algumas vezes. Vou dar bolinha a bolinha para sair. E vou dar ré no carro. Tudo isso é uma ação bem rápida, pessoal. Vou afastar do veículo. Do COM. E aí vou fazer o teste mostrando para vocês que o carro ficou indestrutível. Já estou chegando aqui. Vou entrar primeiro dentro do COM. Para salvar o carro lá dentro. Até porque se der errado, pessoal. Eu chamo o seguro. E o carro já vai estar aqui do meu lado. Saio com o carro. Agora vou lá. Encosto. Option de setinha para a direita ao mesmo tempo. 1, 2, 3, solto. Setinha para a direita em cima de GTA Online. Vou em Serviços. Corro aqui para baixo um pouquinho. Para cima. Dou bolinha a bolinha. Saio. Afasto o carro. E pronto, pessoal. Agora vou fazer o teste aí para vocês verem. Perfeito, pessoal. Funcionando. Agora vou com uma bazuca. Eu morri. Mas o carro ficou aí. Dá uma olhadinha no minimapa. O carro está indestrutível. Vou correr lá novamente. Merece muitos likes esse vídeo, hein, pessoal. E a turma lá do Polícia FBI e o GAN também. Parabéns para eles. Muito obrigado por terem me falado do glitch. Por terem tido paciência para me mostrar. Polícia FBI, muito obrigado mesmo. Olha lá. Incrível, né, pessoal? Já peço para vocês darem like no vídeo. Compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Coloque em comentários que você deu like. Inclua a hashtag HuntersClan. E o seu ID no PS4 que você pode ser sorteado. Vim participar de gravações especiais. aqui para o canal, junto comigo. Pessoal, eu não estou tendo muito tempo para responder todas as perguntas. Por isso é importante você colocar a hashtag HuntersClan e o seu ID, porque eu vou fazer sorteio online, ok? Então, muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. E aí E aí E aí E aí Obrigado.